Bom, a gente começa indo para o site do jornal bondia.com.br porque um agricultor morreu após ser atropelado por um trator. O caso aconteceu no interior de Tapejara. Olha, um acidente envolvendo um trator agrícola na comunidade de São João Brás acabou causando a morte de um agricultor nesta quarta-feira. Socorristas do SAMU foram acionados para atender a ocorrência por volta das três e meia da tarde e solicitaram o apoio do corpo de bombeiros, pois, segundo as informações, o condutor havia ficado preso debaixo da máquina. No local, os socorristas constataram que o trator modelo Valmet caiu em um barranco e acabou parando sobre o corpo do agricultor, que se encontrava em óbito já em algumas horas. A abrigada militar compareceu no local e acionou a polícia civil. O homem foi identificado como Osmar Colombo, de 65 anos. A máquina agrícola precisou ser içada por uma retroescavadeira para que o corpo da vítima fosse retirado. O corpo foi encaminhado para a necropsia em Passo Fundo no Instituto Médico Legal.